1, 2, 3 e... Aline, amor da minha vida, quer casar comigo? Claro que sim! Como sonhei, esperei e risei para esse dia chegar, para trocar de sobrenome, para acordar todos os dias e poder te abraçar e dizer o quanto eu te amo. Música 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 Nós esperamos um ano e meio por essa festa Cadê a animação? Cadê a animação?